Desde pequeno, baixo rendimento físico e mental, isso me levou a procurar soluções dos meus problemas. Achei uma dieta plant-based, achei o crudivorismo e logo em seguida achei o higienismo. E não só vivo há 13 anos de comida crua, primariamente numa dieta composta de frutos e vegetais, mas como já fiz jejuns longos, o mais longo foi de 24 dias à base de água, o último na verdade 24 dias à base de água. Jejuar literalmente como o livro do Dr. Herbert Shelton, que foi o higienista mais famoso da história, sugere Fasting can save your life, jejuar pode salvar sua vida. E salvou a minha e acredito que salvaria a vida de milhões e bilhões no planeta, se as pessoas soubessem que é um mecanismo fisiológico, utilizado por todo tipo de organismo animal desde o início da Terra, desde o início da vida na Terra. Desde fungos, organismos como a gente chama de procariontes, que eram unicelulares, mais simplistas, aos eucariontes, ou seja, os organismos pluricelulares com a célula mais desenvolvida, utilizam desde fungos, micróbios, minhocas, até ratos e primatas, têm a capacidade de jejuar e esse mecanismo fisiológico tem cada vez mais sido demonstrado na ciência como benéfico. Eu vou começar só mostrando rapidamente o... Deixa para o final da palestra e mostrar um trailerzinho do meu documentário de jejum, que foi o documentário do meu... Eu fiz um último jejum, eu fiz 10 dias à base de água e fiz um documentário dele, já estava no canal do YouTube, quem quiser assistir, tem 300 mil visualizações, está chegando a 300 mil visualizações, o documentário é muito bem falado, pode entrar. Então, bom, só utilizando duas breves citações, que eu adoro citações no início, o jejum, o professor Sam Child, da Universidade de Chicago, em seu livro Senescência e Rejuvenescência, o jejum inibe o envelhecimento, o organismo em uma idade avançada, quando entra em jejum, é trazido de volta para o início de sua vida pós-embriônica, é quase como nascer novamente. E é o que eles mostram em organismos mais simples, né? Eles conseguem fazer uma minhoca viver 16 gerações e parar o experimento porque ela não morria, literalmente estava vivendo para sempre. Quanto mais você alimentar um homem doente, mais doente você o torna. O doutor Isaac Jennings, que foi, na verdade, o criador do higienismo. Aí, uma brincadeirinha, doutor, eu não bebo, não fumo, não jogo, não tenho mulher, vou viver muito? E o médico, e o senhor quer viver muito para quê? É o conceito usual, né? Que de vida saudável é uma coisa chata e que, na verdade, é literalmente um saco. Ninguém quer viver saudável porque não tem, sabe, você vai largar os prazeres da vida. Mas, na verdade, nós, Jennings, sugerimos que os prazeres da vida vêm da interação com a natureza, vêm da saúde. Se você já viu uma pessoa falecendo de câncer ou de doença cardiovascular, você vê que aquilo não é prazer. A excessiva secreção de dopamina que nós vivenciamos ao comer comida industrializada, drogas, entre outras coisas, é, na verdade, uma armadilha, como a gente chama, como alguns higienistas americanos, que são os principais supervisores de jejum da atualidade, chamam de pleasure trap, armadilha do prazer. Ela fornece muita dopamina, mas te mata ao mesmo tempo. Todo mundo sabe que está se fazendo muito mal com comida industrializada, de cigarro, bebida, mas causa o quê? Uma secreção de dopamina muito alta. A gente chama isso de o circuito de recompensa. É a forma que a natureza embutiu no cérebro de todo mamífero em prol de garantir que ele faça sexo e comida. Sexo e comida. No caso de homens, né, seriam sempre sexo e comida. No caso das mulheres, seriam comida e sexo, né? Tô brincando. Então, todos temos um médico dentro de nós. Devemos apenas auxiliá-lo em seu trabalho. O poder natural de regeneração interna é a maior força que temos para retornar à saúde. A nossa alimentação deve ser o nosso medicamento, o nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. Nas palavras de Hipócrates, o pai da medicina ocidental. Então, em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina saiu para um japonês mostrando o mecanismo de autofagia. Autofagia. Comer a si mesmo. É o mecanismo que a célula utiliza quando se vê privada de nutrientes. Ela, ao invés de se destruir, ao invés de fazer mal, na verdade faz bem. Ela liga mecanismos de reparo e reduz os mecanismos de mitogênese, de divisão celular. Ou seja, o corpo começa a se limpar, comer o que está velho, comer o que é não essencial, a gordura corporal. Eu posso até depois dar uma palestra mais sobre a parte prática do jejum para vocês entenderem mais os detalhes. Essa palestra é mais científica. Eu vou tentar tornar ela bem simples. Mas é literalmente uma reciclagem a nível celular. Porque nosso organismo é que nem um carro. Quanto mais ele roda, mais você tem que parar no mecânico para trocar a roda, trocar o óleo e trocar coisas. Quando a gente vive da forma usual, a gente bota o organismo sobre muito estresse. E ele acumula o que nós chamamos de células senescentes. Células velhas que precisam ser mortas para não produzir inflamação, entre outros compostos maléficos no organismo. Então, vamos lá. Nós temos alguns tipos de jejum na ciência na atualidade. Nós sabemos de restrição calórica, ou seja, comer 30% das suas calorias a menos. Jejum à base de água, jejum intermitente. São inúmeros tipos de diferentes formas de jejuar. Mas o jejum de água, por exemplo, ele liga as células-tronco e durante o processo de alimentação, o corpo literalmente se regenera a nível celular. A gente está mostrando que as células do sistema imune se renovam, como se fosse um organismo mais novo. E as células-tronco voltam a produzir como se fosse um organismo novo também. Autofagia. O corpo elimina as células velhas ou danificadas, pelo qual a célula degrada seus componentes através do alto consumo de organelas e proteínas. Bom, pulando isso, vamos para a parte um pouquinho mais interessante. Tipo de jejum. Restrição calórica. Jejum intermitente, ou seja, comer de forma mais espaçada. Alternate Day Fast, em dias alternados de jejum. Seis dias comendo e um dia jejuando. Dieta 5-2, que foi o que o Michael Mosley, um médico famoso britânico, popularizou através de um documentário da BBC de Londres, chamado Eat Fast and Live Longer. Ele entrevistou os principais nomes da ciência em jejum na atualidade e mostrou que foi o primeiro documentário grande a mostrar ao mundo que jejum fazia bem. Jejum de sucos, jejum de água e o que nós, higienistas, recomendamos, que é o jejum higienista. Ou seja, nós reproduzimos a forma que animais jejumam na natureza. A forma que seres humanos também jejuariam. Sem calorias, achar o lugar mais tranquilo, descansar e apenas água passa aos seus lábios até o organismo se renovar por inteiro e ele indicar a volta da fome. Um lugar mais tranquilo, né? Um lugar bem tranquilo. Já tem mais um parâmetro bom aí. Um lugar na natureza. Crescimento lento favorece... Bom, a gente voltando para 1930, a primeira evidência que jejum era benéfico. Crescimento lento favorece saúde e longevidade. Na atualidade, enquanto crianças e animais são alimentados para alcançar a máxima taxa de crescimento, parece nada menos que uma heresia apresentar dados em favor à teoria anciã que sugere que crescimento lento favorece a longevidade. A filosofia que o animal tem que chegar o mais rápido possível ao término do crescimento pertence apenas ao açougueiro. Nas palavras de Clive McKay, o principal nutricionista de Cornell, que era a principal faculdade de nutrição nos Estados Unidos, em 1930, que mostrou que a restrição calórica com boa nutrição ou seja, não é uma modelo jejuando... Legislativa versionalla de Stein Ifran Os Terminios Teus Os Terminios Os Terminios Desismos Os Terminios Os Terminios Legenda Adriana Zanotto